Eu quero começar a felicitar o povo de Aruba e a classe trabalhadora que mudam com o acordo aprovado no nosso Parlamento para o que se trata de lei não-laboral. Eu quero sim recordar a classe trabalhadora e o povo que aqui se trata de um processo de trabalho no Cacunsa no ano de 2004 e 2005, onde o governo de MEP é tempo para buscar o professor Nicolai para começar a trabalhar e outros comprens e proporcionam que para a lei não tenha trabalhado. Esse é um processo que dura o longo e é uma base de quejo, por exemplo, o domingo livre que tinha o décor de cá estava parte de um manejo, mas nunca está colocado em lei. Também é um assunto de sueldo mínimo e também é reglado. Eu quero recordar ao povo que o processo que começou há anos atrás. O governo do MEP e o professor Nicolai me proporcionam e no 2009 o governo cambia e eu estou contento que o governo está aqui, ao contrário do outro projeto, o governo anterior do MEP, que não boicoteou. Acesse, se não tomei o ouviamento e não se agitarei a ribadinha com o Parlamento aprovado a lei. Uma vez mais, minha felicitação na classe trabalhadora, no povo e na turística que vai beneficiar de lei aqui, mas somente o recordatório com um processo muito longo o que iniciou o governo anterior. À vez, me quero pedir, ao governo, para começar uma campanha de informação extensiva na classe trabalhadora E também, o trabalho é que os trabalhadores têm que mudar o essencial para não ter conta com a prática. A lei é uma boa lei? Se a lei é iniciada, o governo da MEP é uma boa lei. A primeira lei, que tem o benefício da classe trabalhadora, tem o sustento. A MEP é sustentável, então a MEP é iniciada o processo aqui. De maneira que a gente atreve o professor Nicolai o tempo aqui. Eu quero que o senhor Taizem, o colega do partido, questione. O senhor ministro Otmaru de Berth, a Biden vai vir aqui a campanha e a vice-presidente, que ele vai mudar a lei de tal direção que vai sair e depois que vai vir a serviço de serviço, e o sistema de trunks está lendo de sueldo mínimo para sacar parte de salário. Lamentablemente, ele não pode conseguir fazer isso. Para motivo de que a gente seja desconocida, ele vai conseguir parte da América do Sul. Mas se ela usa um argumento fofo, que o tempo pode ser igual, não tem parte do salário aqui. Mas aqui, esse é o que está trazendo no setor aqui, que nunca o tempo não pode ser. A placa que o turismo está dando, por exemplo, o waiter, o denso man, o riba-cheque, nunca tem parte do salário mínimo. O que é só parte aqui, parte do meio da contra para sobre aqui, trata de uma forma de enganar o trabalhador com algo que sempre está praticando.